E feiros e feiros ligados no canal Riff, eu sou o Alain Bonner, tô aqui pra falar que no dia 9 de março, sexta-feira agora, vai rolar a sexta edição do Festival Faro, que vai rolar no Circo Voador e que vai trazer bandas e artistas mostrando essa nova safra aí da MPB. Três shows com participações especiais que você não pode perder. Pra quem gosta, pra quem conhece, pra quem é daqui do Rio de Janeiro, igual nós do Riff, igual o Circo Voador, vai ter o nosso queridinho Cícero com uma participação especial do Tim Bernardes, cara que lançou um dos álbuns mais aclamados do ano passado, vocalista e guitarrista do Terno, que vai fazer uma canja especial no show do Cícero. Logo depois do show do Cícero, vai ter os goianos Sensação da Carne Doce, daquela nova MPB que tá estouradaça no Brasil inteiro, os irmãozinhos do Bulgarins, que vão ter a participação especial da musa indie tijucana Letícia Novaes. Canja que você não pode perder no palco do Circo Voador. E pra encerrar a noite, Lineker e os Caramelos, não precisa nem falar nada, precisa falar sim da participação especial que vai ter da Letícia Ruiz, que vai estar lá junto com o Lineker, encantando geral, enfim. Aqui embaixo tem todas as informações, todos os links que você precisa saber, como comprar o ingresso, que hora começa o show, já sabe que é no Circo Voador, Casa Maravilhosa no Rio de Janeiro, parceira aqui do canal Riff, e dá uma chegada lá, vamos tomar uma cerveja, curtir esses três showsaços juntos, beleza? Beleza?